...pelo esporte, bilhões de pessoas que acompanham e curtem o Pillow Fight. Já é uma sensação nos Estados Unidos, é uma sensação na Europa e vai começar a chegar no Brasil também. Quem está junto com a gente e que vai trazer as duas guerreiras do cage? É o nosso Rodrigo Lima para trazer o duelo do Pillow Fight, Kalindra Farias e Ruti Ravena. Ladies and gentlemen, please welcome the first fighter, Kalindra Farias. Vamos acompanhar agora é o Pillow Fight. Inclusive o Pillow Fight vale a pena de sacar, já tem até campeões do mundo. Nas modalidades masculina e feminina e claro, o SFT não ia deixar de acompanhar essa tendência. Segunda vez que o SFT promove o Pillow Fight. Aí a Kalindra Farias, Rodrigo Lima traz pra gente a adversária da Kalindra. And now the next fighter, Ruti Ravena. Vamos acompanhar a entrada de Ruti Ravena. Daqui a pouquinho eu quero comentários do nosso comentarista oficial, ele que trouxe essa nova sensação mundial e vai comentar pra gente que ele é que explica a parada. É, eu aqui passo a bola pro especialista. Eu também. David Hudson, que na última oportunidade, nós dois jurávamos que tinha vencido um atleta, ele explicou pra gente que não e ele tava certo. Exatamente. Aí, a adversária da Kalindra, Ruti Ravena. Rodrigo Lima traz a ficha técnica ao raio-x. Das duas guerreiras do travesseiro. Ladies and gentlemen, this comedy schedule for three rounds, Pillow Fight. Please, very welcome in the blue corner. This fighter stands one, nine feet to eight inches tall. Fighting from Taubaté, São Paulo, Brazil. Kalindra Farias and her opponent in the red corner. Fighting from Sao Paulo, Brazil. Ruti Ravena. The referee in charge, Michel Zogno. Michel Zogno vai ser o árbitro deste duelo. Meu caro David Hudson, como funcionam as regras do Pillow Fight? É, esse Pillow Fight tá explodido mundialmente, né? Acreditaram, 20 bilhões de vilizações em 30 dias. Bilhões, não milhões. É uma coisa doida. A regras é bem simples. Golpes no corpo não vale nada. Pode bater quando quiser, não vale. Golpe na cabeça vale um ponto. Knockdown vale três. Tem que fazer um giratório por count. Tem que fazer o giratório e tem que acertar o giratório na cabeça. E o Clint no Pillow Fight é um metro de distância. Menos de um metro, o juiz vai se separar depois de alguns segundos. E vale usar a travessura pra derrubar o seu adversário. Perfeito. Muito bem explicado pelo nosso David Hudson. Presidente do SFT que trouxe essa nova sensação dos Estados Unidos. Aqui pra você no SFT. Olha bem, a travesseirada, a Kalindra responde a rute. Cada round é um minuto e meio. E eu vou te falar, a gente viu na primeira luta hoje. Na terceira round já estavam sem fogo as meninas. Muita intensidade nas lutas do Pillow Fight. Boa resposta, olha só. As duas trabalhando, as duas estão sendo franca. A rute ataca, a Kalindra prontamente responde. A Kalindra com o travesseiro azul. E a rute com o travesseiro rosa. O cara foi tão forte que até foi ali o prendedor de cabelo da Kalindra. Foi embora o prendedor de cabelo da Kalindra. Parou, parou. As duas estão aqui pra ganhar. Elas são campeãs. Não ganham gosto de perder. A rute me falou, por exemplo, não perco. Não importa o esporte, não vou perder. Então, a rute tá afim de vencer também, assim como a Kalindra faria. Exatamente. Eu não conversei com ela, mas tenho certeza que é a mesma coisa. Quem compete não gosta de perder. Sem chance. Para quem é competitivo, perder não tá nem nos planos. Aí a Kalindra já ajeitou tudo ali, certinho. Colocou o travesseiro no cabelo. Já trabalha bem a combinação. Deixa eu tirar a pena, bela, o giratório da rute. Acertou bem a cabeça, a rute. Acertou a Kalindra. Trabalha à esquerda, termina o primeiro round. De Kalindra, Farias e Ruth Ravena, para análise de David Hudson. Foi um round bem competitivo. Eu acho que a Ruth teve mais giratórios. E também isso conta para... No final das contas. Eu acho que as duas... As duas deram quase o mesmo número de golpes, né? Os golpes do corpo não contam. Na cabeça foi bloqueado, mas a Ruth deu alguns giratórios. Mas a Kalindra... Não sei, eu acho que tá... Tô pra empatar. Olha... Essa não seria tão injusta assim, não, hein? É, eu acho que é um empate aqui. Eu não sei. Não teve uma clara... Nenhuma... Nenhuma... Subseu a outra, eu acho. O negócio é quem vai aguentar os três rounds. Porque as meninas estão indo duro aqui. E é um movimento que a gente não costuma fazer. Não só eu, o Lego, mas o atleta também. É um movimento diferente. Então, vai cansar. Por isso que é um minuto e meio round. Pronto. Até porque... Essa técnica utilizada é diferente, ó. De muita força, ó. Tem velocidade, mas tem muita força. E aquela que a gente sempre destaca, né? Bater câncer. Exato. Trabalhando ali à direita, duas vezes as travesseiradas ali à route. Aí você dá um soco com toda a força, mas o travesseiro faz o seis mais ainda e leva, né? É porque você precisa colocar todo o impacto, toda a energia, né? Nesse movimento do travesseiro. Passa. Aliás, o giratório. Ali é a calibre. Mas tudo que você aprende na luta, você tem que esquivar, você tem que mover. Ó, boa combinação. Boa combinação. Girou e na sequência também ali com a mão direita, a travesseirada. Uma coisa que elas não estão fazendo aqui, pode fazer, é atacar o tornozelo. Eu já vi muita queda pegando a menina no tornozelo. Mas vale atacar o tornozelo? Vale. Vale, e até mandei um vídeo para eles verem isso, porque você não está pensando que isso vai acontecer. E eu já falei para as duas, pega o tornozelo. Tá aí o técnico David Hanson. Oh, boa da route, hein? Ah, essa aí foi boa. Rapaz, pegou em cheio. Vai trabalhar ali as duas. Olha, para que quer perder peso? Eu vou te falar isso, eu acho que isso vai ser uma coisa bem forte, os Estados Unidos, nas academias. Porque isso realmente, você cansa, perde peso. Uma boa maneira de você começar seu filho no mundo do combate, para quem não quer ver o filho apanhar ou levar golpes. Final do segundo round. Acho que o pequeno é uma vantagem para a Ruth nesse round, né? Gostei da movimentação dela. E aí, presidente, analisa para nós. As duas também, a Kalinda, ela teve esses giratórios, mas bem, muito longe, não estava atacando o corpo. Parece que a Ruth estava mais controlada. Mas é difícil. Aí ela já acertou lá a cabeça, que vale um ponto. A Ruth, esquiva, doc, esquiva, né? É, esquiva, esquiva, exato. A Ruth teve mais esquiva, mas isso também conta para a pontuação. Eu acho que dou um 10 ou 9 aqui para a Ruth. Perfeito. Você? É? E você? Rapaz, eu gostei do movimento da Ruth Ravena. Não tenho a experiência do David, mas concordo com o David nesse ponto. Eu gostei da intensidade da Ruth. Me pareceu conectar os melhores golpes e mais efetivo. A Kalinda até tentou, mas... Tentou, mas parece que ela estava meio longe, a distância não estava bem. E, no final das contas, é quem dá o maior show também, né? Olha só como as duas já vão com o ritmo intenso. A Kalinda já colocou outro ritmo. Já deve ter acompanhado a orientação de que ela não ganhou o round. E, por isso, mudou toda a estratégia. Vai com tudo para cima, Kalinda. E vai dando para a viciar, mas com as duas mãos ali. Ela tentou pegar lá do Dr. Lezelo, você viu? Foi inteligente para tentar a queda. A queda, o David lembrou bem. A queda vai em três pontos. Basicamente, a diferença do round. Golpe giratório. Aí, Kalinda está valendo bem. Na sequência, a Ruth resolveu o belo giratório da Ruth. Ah, agora pronta a resposta da Kalinda. Isso aqui ela estava muito perto, então... E quase que sobrou ali para o árbitro com o Michel. Olha, Kalinda como vai cacendo. Olha só. A Ruth está muito bem. A Kalinda vai muito bem na cima da Ruth. Sim, mas a Ruth está se esquivando bem. Se esquivando muito bem. Ah, essa pegou na cabeça. Pegou no novo. Mais uma. Giratório. Eu nunca vi o nocaute no pila, mas já vi muito o knockdown. Knockdown é muito importante nessa luta, hein? Sim. E a primeira vez que ela luta, né? Eu acho que... Oh, se esquivou bem, olha, Kalinda. Tirou onda, hein? Tirou onda. As duas agora na trocação franca. Termina a luta. Kalindras, Farias e Ruth Ravena. Para análise do presidente... Bom, esse carro foi... As duas vieram prontas. Acho que ninguém sabe quem ganhou. Então as duas vieram para vencer aqui. Ele está com um knockout, quer dizer. Mas eu acho que uma pequena vantagem para Kalindra... Isso pode ser um empate. Ah, mas tem uma coisa. Não tem empate, mas mudaram a regra. No empate, o último a marcar um ponto no round, ganha a luta. Esse, então, critério de desempate. Quem foi melhor no último round? Quem foi melhor no último... No finalzinho do último round. Ah, no finalzinho. Se o round termina empatado, basicamente no finalzinho. Isso eu não sei quem foi. Vamos aguardar aí... O que vai decidir a equipe de juízes. Mas a Kalindra acertou mais golpes na cabeça. A juniors de round, ela foi mais agressiva. Acho que a diferença vai ser aquele primeiro round. Quem ganhou o primeiro round. E aí, hein? Quem foi dominante? Quem acabou levando a melhor? Você ligado junto com a gente no YouTube do SFT. Muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio da sua audiência. A Kalindra tentou... A Kalindra tentou... A Kalindra foi mais criativa nesse terceiro round. Tentou pegar no calcanhar. É, vamos ver. Buscou melhor a movimentação, mas a Rotti também esquivou bem. Esquivou muito bem. Atacou bem. Eu vou ser sincero, não vou entrar nessa onda, não. Vou deixar pra decisão dos juízes. A vencedora que vai ganhar. Pra ver quem é que vai levar essa aí, hein? Vamos ver. E o Romano podia falar, dá um papete. Quem ganhou essa? Cara, eu vou me abster de opinar. Vou deixar pro nosso especialista David Hudson. Mas muito legal ver atletas desse nível. São atletas da primeira prateleira do MMA. Kalindra com passagem pelo UFC. E mandando ver no pillow fight. Então de parabéns. Olha, se tem que escolher alguém, eu vou escolher Kalindra. Decisão dividida. Vamos então com o anúncio oficial de Rodrigo Lima. Ladies and gentlemen, after three rounds, the official judge scorecard, 28, 29, 30, 28, 30, 29. The winner by split decision, Ruti Ravena. Ruti Ravena, no anúncio oficial, a grande vencedora. Você destacou bem, né, Romano? Legal ver como a galera se entrega nessas lutas, né? Sim, é pra valer. Você vê que exige muito delas. Elas estão, de fato, desgastadas. Deram ali o seu melhor e fizeram alegria. De quem nos assiste agora em casa, de quem tá aqui no ginásio. Muito bacana. Começou lá fora, já é uma realidade. Os números falam por si. E agora, aqui no Brasil, o SFTC na frente. Sobrou ali pro boneco do David Hudson. É, tá tomando várias ali, ó, da Ruti. A Ruti Ravena ali, ó. Ó, o David Hudson ali pedindo cinturão. Que legal. Eu gosto desse ambiente saudável, pra cima, alegre. No meio de um evento de MMA, acho que é muito bem-vindo. Aí, o momento das fotos. Aí, a Ruti, toda feliz. Grande vencedora.